Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 25 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Tu recebestes teus bens e agora és atormentado. Lázaro recebeu os males e encontra aqui consolo. Hoje nos encontramos diante de um grande monumento da nossa fé, a parábola do rico pulão e do pobre Lázaro. Por quanto a meditemos, ela sempre nos revela coisas novas. O que logo aparece claro para quem lê é a insensibilidade do rico, que não é capaz de enxergar a miséria do pobre sentado à sua porta. Mas depois, ouvindo a fala de Abraão, descobrimos que há uma correspondência estranha e surpreendente. Tu recebestes os teus bens, o teu paraíso na terra, e agora para você só fica o inferno. Vice-versa, os males de Lázaro lhe valeram o paraíso. Eis porquê os santos procuraram os sofrimentos por amor. Vamos meditar com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escuta a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro possuou ver seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Esse trecho volta frequentemente na liturgia, graças a Deus, e é fundamental para todos os que se reconhecem na missão Belém. Talvez não exista aspecto na história da igreja que tenha sofrido tantas curvas ou sabotagem quanto à pobreza. Muitos acumulam dinheiro e bens com a desculpa que Deus quer o desapego, quer somente o desapego, e a partilha concreta material dos nossos bens não é importante. Importante é prosperar ficando desapegados. Com essa teoria, muitos conseguem mentir até para si mesmos e aceitam numa boa a riqueza como prosperidade, até como que uma bênção de Deus, da forma que fez este rico pulão, ignorando os necessitados. Irmãos, nós precisamos pelo menos levar a sério a palavra de Deus, sem encontrar acrobáticas desculpas. Uma vez que deixamos a palavra verdadeira de Deus entrar em nós, o nosso livre arbítrio decidirá o que fazer. Jesus nunca falou da pobreza em um sentido poético ou figurado, mas sempre concreto e real, e o nosso olhar sobre o mundo deve ser o olhar de Jesus. bem-aventurados, bem-aventurados vós pobres, é vosso o reino de Deus, mas ai de vós ricos, já tendes a vossa consolação. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, sereis saciados, mas ai de vós que estáis saciados, tereis fome. A Bíblia inteira está cheia desta distinção entre pobres e ricos. E com a palavra pobre, a Bíblia entende algo de concreto e real. Para a Bíblia Sagrada, pobre significa mendigo, indigente, insignificante, pessoa em estado de deficiência, doença, fraco, desprezível, pessoa encurvada, esmagada, com pouca força, prostrada por causa da doença, como falamos, prostrada por causa da fome, da prisão. Este é o significado da palavra pobre na Bíblia. Os pequenos, aqueles que não contam, são o eixo da misericórdia de Deus, o pequeno resto anunciado pelos profetas. São a paixão vibrante de Maria, que no Magnificat canta a justiça de Deus. Despediu os ricos de mãos vazias, encheu de bens os famintos. Os pobres, no sentido material, os pequenos, são a paixão de Deus e a nossa paixão. A paixão da missão Belém. Jesus disse, Eu tive fome, e tu me deste de comer. Vem no céu comigo. Mas nunca disse, Você guardou no banco os 100 mil reais, com muito desapego, então vem no céu comigo. Muito pelo contrário, a riqueza arrastou este rico pulão para o quinto dos infernos. O além revela claramente que sua riqueza e prosperidade não era uma bênção, mas um egoísmo. Meu irmão, o nosso desapego não mata a fome de ninguém. O que precisa é doar, partilhar concretamente. Toda a história do Antigo Testamento se apoia sobre a pedra angular da libertação do Egito. Israel começa a sua verdadeira história como povo da aliança, experimentando a dura escravidão do Egito, a plena pobreza, a total humilhação, o desprezo e a morte. Nessa experiência de libertação e salvação, Israel surge como uma só família, um povo unido, uma segulá, uma propriedade querida, única do Senhor. O povo entra na terra prometida como uma só família. Mas quando inicia a experiência da desigualdade social, quando começam a surgir pobres e ricos, isso se torna um choque existencial escandaloso. A desigualdade social é sentida como uma traição terrível da aliança. Se o povo não é unido, então não é mais o povo da aliança que o Senhor havia libertado do Egito. A chave para compreender tudo isso se encontra na primeira carta de São João. Quem tiver bens, muitos ou poucos, não importa, mas quem tiver bens nesse mundo e fecha seu coração a quem passa fome, como o amor de Deus permanece nele? É o que meditamos domingo passado. O acúmulo mata a fraternidade, destroça a igualdade, afasta de Deus porque se torna um ídolo diabólico. Por que isso? A resposta é só uma. Quem acumula bens nesse mundo, sem dúvida, está segurando o que não lhe pertence. Está segurando algo de quem precisa. Pelo nosso acúmulo, alguém está passando fome. Deus deu a todos o alimento certo, os bens certos para viver. Quem se encontra com mais bens, mais riquezas nas suas mãos, mais do que precisa, deve se angustiar e logo pensar, meu Deus, de quem é este dinheiro que foi parar na minha mão? Estou segurando o alimento de quem está morrendo de fome. Aonde estará o dono do que eu tenho na minha mão? A partilha é restituir aos pobres o que lhe pertence, dizia São João Cresóstomo. Essa parábola do rico pulão e do pobre Lázaro nos questiona muito, nos provoca e exige uma resposta sincera da nossa parte. Se bem olharmos, Lázaro não fez absolutamente nada para ir para o céu. A justificação que Abraão dá pelo fato de Lázaro ter ganhado o céu é Ele recebeu seus males na terra, agora ele vive na fartura do reino de Deus. E também a motivação pela qual o rico vai para o inferno nos deixa chocados. Tu recebeste teus bens durante a vida, agora, para você, sobram somente os males e as torturas eternas. Existe uma evidente equação. Sofrimentos nessa terra, igual a paraíso assegurado. Acúmulo de bens nessa terra, inferno de boca escancarada. O desapego, repetimos, não mata a fome de ninguém. Precisa partilhar de verdade. Muito nos comove a escolha dos pobres. Sempre lembramos da nossa querida dona Helena, da nossa favelinha, onde moramos. Ela vivia em um barraquinho pobre e humilde, e pouca coisa tinha para viver. Mas quando partimos para o Haiti, 12 anos atrás, ela foi a primeira que juntou as suas moedinhas e nos deu 50 reais, tanto quanto precisava para matar a fome de uma criança por um mês, ela fez o apadrinhamento. E sempre ela fazia isso, todo mês. Na sua pobreza e humildade, ela sempre tinha algo para oferecer para as crianças do Haiti. Se uma pobre partilhava deste jeito, partilhava do seu nada, quanto mais poderíamos fazer nós? A atitude da dona Helena nos convida a lançar novamente, com força, a campanha para a construção da nova Guadalupe. Irmãos, vocês sabem que existe uma grande necessidade de construir uma casa para os nossos doentes crônicos de rua, abandonados nas calçadas e nas praças, com uma cabeça bastante confusa, incapazes de cuidar de si mesmos. Paz e alegria, irmãos, aqui nos encontramos na Casa Molokai, um dos quartos da Casa Molokai, que faz parte da Guadalupe. Aqui vocês podem ver os nossos queridos irmãos, que têm condições mais difíceis, que estão em condições mais difíceis, que precisam de um maior cuidado. E vocês veem como eles estão aqui, acolhidos com muito carinho, mas também com precariedade. Vocês veem a Casa Guadalupe, está em condições precárias, o teto é muito baixo, também não há espaço suficiente entre uma cama e outra. Tem muito carinho, muito amor neste lugar, mas poucas condições para acolher bem estes irmãos. Este é o motivo pelo qual nós estamos pensando e desejando construir a nova Guadalupe. A nova Guadalupe, que será um predinho que acolherá e que dará um conforto que necessita, um conforto que precisa. Estes nossos irmãos, que já têm tanta dificuldade física, e assim poderão ser, poderão encontrar maiores cuidados, sejam médicos, sejam humanitários, e isso é tudo que nós podemos dar e com a ajuda de vocês conseguiremos dar. Isso mesmo, né? Com a ajuda de vocês a gente vai poder melhorar as condições desse ambiente por toda a dificuldade deles. Mas, sobretudo, a graça que a gente tem também é dos nossos irmãos que estão aqui, que cuidam do seu Aleixo, do Vanderlei, de cada um deles, os nossos irmãos que vieram também em busca da sua restauração e encontraram no doar-se aos mais frágeis, aos mais debilitados, que são os nossos irmãos aqui, vozinhos, eles encontraram também a sua restauração, a sua nova vida, porque eles podem se doar, né? E a gente sabe que um pilar da restauração é o entregar-se por amor ao próximo, né? Aos pobres, é o que Jesus nos ensina. E eles, graças a Deus, estão fazendo esse serviço amoroso a cada um, se vocês veem hoje o Vanderlei, o seu Aleixo, cada um deles, o Dedê, Roberto, felizes, caminhando, bem limpinhos, vestidos, é por essa entrega dos nossos irmãos, né? E com eles, nós estamos aqui, querendo apresentar a vocês essa necessidade e contamos também com a ajuda de todos para que a gente possa erguer a nova Guadalupe. Então, todos esses irmãos doentes que acolhemos, de coração aberto aqui, eles vêm da rua, de uma experiência de rua, de uma experiência de dificuldade, e aqui encontra acolhida, oferecida por outros irmãos que também tiveram experiência de rua. Então, a ajuda de vocês vai permitir que este milagre floresça. A Missão Belém tem hoje 700 doentes, 700 doentes. Estes são entre os mais graves que a gente tem e aqui em São Paulo tem muitos hospitais, por isso que é possível oferecer para eles os cuidados que eles necessitam. E, neste lugar de São Paulo, nesta nova Guadalupe, vão ser acolhidos 180 doentes neste novo prédio da nova Guadalupe, que com a ajuda de Deus, com a ajuda de vocês, iremos realizar nestes próximos anos. Isso mesmo, irmãos. Então, nós contamos com vocês para que esta obra de bem se multiplique. A doação aqui dos nossos irmãos existe e ela vai se tornar ainda mais florescente se nós nos unirmos. vamos juntos colocar em pé esse povo de Deus nesse sentido do amor, da entrega, da misericórdia e proporcionar ainda mais que outros sejam salvos, sejam bem cuidados. Levantaremos esse prédio com a ajuda de todos vocês. Sabemos que o dinheiro não é muito nesse tempo de crise, também porque muitos já estão dando o dízimo ou estão ajudando o Haiti. Mas convidamos todos a recolher roupa, agasalhos, móveis usados. Todo esse tipo de material será utilizado diretamente para vestir e ajudar os acolhidos da missão, mas o que sobra será vendido e nos permitirá de levantar esse prédio. Somos milhares de formiguinhas, mas se cada um fizer a sua parte, levantaremos esse prédio em breve tempo, da mesma forma que estamos levantando o hospital do Haiti com a ajuda das milhares de formiguinhas que apadrinham as crianças e dos benfeitores. Essa é uma forma de partilha muito concreta e simples. Quem não tem uma roupa usada para partilhar? Quem não tem um móvel inutilizado em casa? Quem não tem algo que poderia doar? Quem não tem vizinhos que poderiam fazer o mesmo? Por que não fazer da própria casa, da própria garagem, um centro que recolhe estas doações? E depois que se recolhe o tanto suficiente para encher uma perua, vocês podem chamar o nosso Williamis, que se dedica inteiramente a isso. Podem chamar os irmãos encarregados e doar para Nova Guadalupe tudo o que vocês recolheram. É assim que construiremos este prédio para os pobres, para os doentes da rua. Na área de São Paulo é possível fazer isso. os outros lugares que estão longe podem ajudar com ofertas sem dinheiro na medida que podem. É bom lembrar que uma frase querida que surge da vivência do nosso carisma Belém é esta. Até que existe um pobre sobre a terra, rico será quem pode fazer algo por ele e não faz. Pois bem, irmãos, esperamos que no final deste diário as pessoas que ainda não deram passos concretos de partilha, de dízimo, de ajuda concreta aos pobres, o façam, segundo o que Deus sugere no coração. Vamos agora ler novamente essa clara e forte palavra perguntando a Deus o que Ele quer de nós para não ter a sorte desse rico pulão que não enxergava o pobre que estava diante dele. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. arregula dois um minuto e 星 Amém. 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 Recebeste teus bens, agora para você só fica o inferno. Amém. Paz e alegria a todos. Lázaro, recebeste teus sofrimentos na vida, agora vem para o céu. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Alguma coisa pra beber Não me enxergava Atrás das grades que me aprisionavam Nem quando o lume via gemer E tu me vias lá Nem sequer um olhar me davas E a dor que mais me voía Era tua indiferença O que dizias, rei Nas palavras que eu deixei E ao orar sem declarar Que eu era teu Senhor Mas não me vias No rosto de cada pobre Que sofrias Pedindo algo pra comer Alguma coisa pra beber Não me enxergavas Atrás das grades que me aprisionavam E quando o lume via gemer Mas não me vias No rosto de cada pobre No rosto de cada pobre Que sofria Pedindo algo pra comer Alguma coisa pra beber Não me enxergava Atrás das grades que me aprisionavam Nem quando o lume via gemer E quando o lume via gemer É a dor que eu via gemer É hora de ter de cada E eu não vou lá E eu não me enxergava A dor que eu via gemer